No Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo 25, iremos ler até o versículo 30 e depois versículo 36 até o versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo 25, a igreja achou, diga amém. E diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e foram revelados pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele proceder e segundo o uso da lei, ele então tomou os seus braços e louvou a Deus e disse, Agora, Senhor, pode despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Versículo 36. E estava ali a profetisa Ana, filha da tribo de Ezer, esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido sete anos desde a sua vingidade, e era viúva de quase oitenta e quatro anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum, em oração, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a rendenção em Jerusalém. E a igreja diga amém. Amém. Amados, nós sabemos que nós estamos chegando numa data que para o mundo é uma data aonde todos comemoram o Natal de uma forma errada. Mas como já foi bem explicado aqui para as nossas crianças, através das nossas crianças, que Natal para nós não é o Pai Natal, não é o Papai Noel, nem uma árvore. Natal para nós é Jesus Cristo de Nazaré. Queridos e amados irmãos, nós acabamos de ler aqui uma história muito importante sobre a vida de um homem chamado Simeão e a profetisa Ana, que estava no templo, aguardando a grande promessa. A promessa deles verem um dia, aquilo que os profetas do Senhor profetizaram. Mas para que possamos entender um pouquinho a respeito do Simeão e Diana, nós precisamos de voltar um pouquinho atrás para que possamos entender que promessa essa que eles tanto aguardavam. Entenda uma coisa, meu amado e minha amada. Simeão e Ana esperavam por uma promessa. Uma promessa que foi feita pelos profetas maiores e profetas menores. Promessa que um dia veria a salvação. Promessa que um dia todos irão ver a glória do Senhor. Entenda, a Bíblia nos revela que Simeão e Ana estavam no templo de dia e de noite, temendo a Deus, guardando a tua palavra, orando, jejuando e esperando a promessa se cumprir na sua vida. A Bíblia até nos revela que Simeão foi feito uma promessa, que ele não morreria enquanto os teus olhos vissem a promessa que Deus tinha feito através dos seus profetas. Eu começo essa mensagem, eu tenho algo de Deus para te dizer nesta noite. O que Deus prometeu para a tua vida. eu não sei quanto tempo você está esperando e eu não sei quanto tempo você está aguardando, mas eu venho com a voz de Deus nesta noite para te dizer você não descerá a sepultura enquanto os teus olhos não viram aquilo que Deus te prometeu. Nesta noite eu venho como profeta para te dizer que você não vai morrer, se talvez Satanás tem soprado no teu ouvido e tem dito que para ti já não tem mais jeito, se o diabo tem dito que a promessa não vai se cumprir, se Satanás está falando a qualquer momento, você vai dessa para melhor. Veja a situação, não vai acontecer, eu venho com a voz de Deus nesta terra para te dizer os teus olhos ainda vão ver aquele que prometeu, porque aquele que prometeu não é filho do homem para quem minta e nem se arrependa. Entendo uma coisa meu amado e minha amada, quem tem promessa de Deus não morre enquanto não vê a promessa se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre enquanto não vê, aleluia, aquilo que Deus prometeu. Tudo pode se passar, a própria palavra diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. O que eu quero te dizer é a palavra que Deus tem para a tua vida. Pode o mundo virar de cabeça para baixo, pode acontecer o que for, mas a promessa vai aparecer, porque quando Deus fala, Ele cumprirá a tua vida. Que promessa é essa evangelista Jonas? Entenda, Deus sempre cuidou do seu povo, Deus sempre garantiu a vitória para o seu povo, Deus nunca deixou que o seu povo ficasse desamparado na terra, entenda, para que possamos entender como foi a vinda de Cristo. A Bíblia nos revela agora, entre Malaquias e Cristo, há um tempo chamado interbíblico, que tempo é esse? O tempo do silêncio de Deus na terra. Parece que agora esse tempo de Deus, é um tempo que Ele não fala, que Ele não está vendo, que Ele não está contemplando, e se nós voltarmos um pouco atrás, nós vemos que Deus sempre se preocupou com o seu povo. Se olharmos lá para trás, nós vamos ver, que quando o povo de Deus estava no Egito, sendo sacrificado, escravizado, Deus levanta Moisés para livrar o seu povo, tirar do Egito, e levar para a terra prometida. Aí agora Deus é preciso levantar Josué, e diz para Josué, Josué, tem de bom ânimo, esforça-te, porque eu fiz uma promessa para o meu povo, e a promessa ela não pode morrer como Moisés, é preciso que você, meu filho, para de chorar, para de se lamentar na sepultura, e levanta, porque a promessa ela precisa ser cumprida. Meu irmão, o que eu tenho que te dizer nesta noite, o que Deus tem para a tua vida, pode morrer o profeta, mas Deus sempre vai levantar outro para te lembrar, que a promessa ainda está de pé, que ela ainda não morreu, talvez o profeta que profetizou, já morreu, mas o que Deus disse para você, é estar vivo, estar garantido, e ela vai se cumprir na tua vida. Oh, meu amado, Deus então levantou Josué, e Deus agora, Josué consegue levar o povo para a terra prometida, a Bíblia agora nos mostra, Deus sempre cuidando do teu povo, e quando chega no livro de juízes, termina, Deus teu anônimo, agora chega no livro de juízes, Deus já não levanta mais líderes, e nem levanta profeta, Deus está cuidando do teu povo, e no livro de juízes, nós vemos agora o teu povo, sempre caindo na mão dos seus inimigos, mas Deus não desamparou o teu povo, Deus sempre levantava um homem, Deus sempre levantava uma mulher, para libertar o seu povo, foi preciso Deus levantar, treze juízes, para libertar o seu povo, da mão dos inimigos, os mais conhecidos que nós sabemos, foi Débora, foi Sansão, foi Gideão, e assim por diante, ora, aí agora o povo começa a reclamar, querendo o rei, e Deus vai agora e levanta com a sua, não com a sua vontade, mas com a vontade do povo, o rei chamado Saul, rei Saul reinou o povo de Israel, mas infelizmente não soube liderar o teu povo, corrompeu a palavra de Deus, fez o que não agradava a Deus, mas sempre Deus cuidava do teu povo, e falou agora eu vou levantar alguém, que é considerado segundo o meu coração, Deus levanta agora Davi, Davi foi um homem que honrou a Deus, Davi foi um homem escolhido por Deus, só que agora sai Davi, a Bíblia nos revela que agora vem Salomão, quem é Salomão era filho de Davi, no tempo de Salomão não houve guerra, mas no tempo de Salomão houve paz e prosperidade, a Bíblia nos revela, que no tempo de Salomão até nos dias de hoje, não existia um homem mais sábio na face da terra, e nem um homem mais rico como ele, agora sai Salomão, e começa agora o tempo de outros reis, e um deles agora vem o filho de Roboão, infelizmente agora o filho de Salomão chamado Roboão, Roboão que era ele filho de Salomão, Roboão fez tudo o que não agradava a Deus, foi através de Roboão que houve a divisão de Israel, a qual nós conhecemos os dois reinos de Israel, aonde houve o reino do sul e o reino do norte, através de Roboão teve aquela divisão, e aí passou a ter vários reis, entrou um rei e saiu outro rei, ao todo se nós fomos colocar, Deus levantou 43 reis para Israel, mesmo sendo do reino do norte, mesmo sendo do reino do sul, Deus sempre levantava o rei, também chegou o tempo dos profetas, sempre tinha o momento dos profetas, os profetas maiores, e os profetas menores, que profetizavam, que lideravam, Deus levantou o sacerdote, Deus levantou o levida, Deus levantou até quem não era profeta, a Bíblia nos mostra agora Amós, quem é Amós, Amós não era profeta, e nem filho de profeta, mas Deus o levantou para ser uma voz no deserto, a Bíblia também nos mostra um simples cooperador, quem era esse um copeiro, Nemias, Nemias que se preocupou com os muros de Jerusalém, que estavam destruídos, Deus levanta agora o grande e pequeno Nemias, para restaurar os muros, Deus levanta Daniel, Deus levanta Isaac, Deus levantou Jacó, Deus levantou vários homens, Deus levantou vários profetas, Deus levantou Isaías, Isaías é o homem reconhecido, aleluia, como o profeta que profetizou, sobre o nascimento de Jesus, como Ele ia nascer, como Ele seria, o que eu quero te dizer, você vai entender, Deus sempre cuidou do teu povo, Deus sempre liderou o teu povo, Deus sempre se preocupou com o teu povo, Deus sempre amparou o teu povo, Deus sempre estava cuidando o teu povo, o teu povo errava, Deus consertava, o teu povo queria um rei, Deus dava um rei, o teu povo precisava de ouvir uma voz, Deus levantava o profeta, o teu povo precisava de um socorro, Deus levantava um anonimato, o que que é isso? era o cuidado de Deus, na vida do teu povo, ei meu irmão e minha irmã, sabe por que você está de pé? porque Deus sempre levantou alguém, para te ajudar, não pensa você, que você está de pé, porque você consegue só, ninguém consegue só, para o céu, ninguém consegue caminhar, com as suas próprias pernas, vem esse me dizer, que bate no peito, e dizer, que consegue para o céu sozinho, mentiroso, está indo para o inferno, eu não consigo sozinho, se você não orar pela minha vida, quem sou eu? se eu não orar para a tua vida, quem é você? quando Cristo uniu a igreja, Deus Cristo disse, é bom, que cada um ande em dois, para que se um cair, o outro levanta, o que eu quero te dizer, sempre vai ter alguém, para te levantar, no seu momento de tristeza, sempre vai ter alguém, para te levantar, no seu momento de dor, é a preocupação de Deus, para o teu povo, só que chega o momento, aleluia, quando acaba o livro de Malaquias, chega o momento chamado interbíblico, o silêncio de Deus, Deus não levanta mais profetas, Deus não levanta mais reis, Deus não levanta mais alguém, para lembrar, que a qualquer momento, a promessa ia nascer, eu sei que eu estou pregando, para pessoas aqui nesta noite, que estão vivendo o silêncio de Deus, há quanto tempo, você não ouve Deus falar mais, parece que está sem direção, sem saída, foi como o povo viveu, durante os 400 anos, Deus se calou, parecia entre aspas, que Deus já não ligava mais, para o povo, o povo estava esquecendo, e o povo estava esquecendo, que Jesus, ia nascer, que a salvação, ia chegar, que o Messias, ia aparecer, é como nos dias de hoje, como foi pregado, pelo nosso presidente, muitos cristãos, estão desapercebidos, quando nós falamos, que Jesus está voltando, o povo não dá mais glória, porque esqueceu, ei, mas eu venho nesta noite, para te lembrar, de glória, de aleluia, a qualquer momento, a trombeta, vai tocar, aquele povo, viveu um silêncio, aquele povo, viveu, esqueceu, da promessa, porque quando Deus, não fala, porque quando Deus, não age, porque quando Deus, não levanta alguém, porque nada acontece, nós esquecemos, daquilo que Deus, nos prometeu, nós esquecemos, do que Ele falou, há cinco anos atrás, nós esquecemos, que um dia, Ele ia nos levantar, para uma grande promessa, sabe porquê? porque houve um silêncio, e achamos, que Deus nos abandonou, e achamos, que Deus, já não está mais, conosco, eu me lembro, como hoje, o presbítero, vai lembrar, junto comigo, eu estava no monte, com ele, e eu falei, antes de ir para Luxemburgo, presbítero, estou vivendo um momento, que parece, que eu perdi, a direção, da minha vida, eu não sei, o que fazer, eu não sei, que decisão tomar, eu não sei, como fazer, eu não sei, para onde ir, eu não sei, o que Deus quer, sabe o que é isso? silêncio, de Deus, aramandarabaxaias, mas, quando Deus, está em silêncio, é porque, Ele está preparando, algo grande, na tua vida, e para confundir, ainda mais, a mente do povo, porque Satanás, faz assim, quando Deus, fica em silêncio, Ele aproveita, para que você, perca a sua esperança, para que você, perca a sua fé, para que perdemos, a nossa confiança, que a promessa, não vai mais se cumprir, Ele confunde, nesse tempo, segundo os historiadores, foram 400 anos, que Deus se calou, sabe o que, que houve, nesse tempo, com o povo de Deus, a Bíblia diz, que o povo de Deus, caiu na mão dos persas, o povo de Deus, caiu na mão dos gregos, o povo de Deus, caiu na mão dos egípcios, o povo de Deus, caiu na mão do sírio, e na mão do sírio, foi sofrer, porque o sírio, não aceitava, a adoração dos judeus, eles deixaram, falaram para o povo, não é mais para adorar, não é mais para sacrificar, no altar, não é mais para o templo, se santificar, e eles fizeram, uma grande abominação, sacrificar um porco, no altar, do Senhor, agora, foi preciso, aleluia, misericórdia, de Deus, sem eles, perceber, Deus levantou, um povo chamado, Macabeus, mas mesmo assim, eles não entenderam, que era Deus, que estava agindo, e agora, eles estão na mão de quem? Do império de Roma, o povo está confuso, o povo está agora, perdido, esqueceram, da promessa, porque o diabo, ele sempre vai tentar, nos confundir, o diabo, sempre vai tentar, aleluia, fazer, com o que nós, não acreditamos, que a promessa, vai se cumprir, irão acontecer, muita coisa, meu amado irmão, tem acontecido, muita coisa, e você não está, entendendo nada, mas isso, é para tirar, a sua atenção, isso, é para tirar, o seu foco, mas eu venho, nessa noite, para te dizer, olhe, para Jesus, olhe, para o teu autor, olhe, para aquele, que te prometeu, não deixa o vento, não deixa a tempestade, não deixa o desânimo, não deixa a luta, não deixa a doença, não deixa a fraqueza, não deixa o desemprego, não deixa nada, tirar, a promessa, que Deus fez, na tua vida, ela vai nascer, ela vai nascer, naquele tempo, de silêncio, a Bíblia diz, que de repente, entenda o que Deus tem, na tua vida, sempre vai acontecer, de repente, é quando você, menos esperar, vai acontecer, a Bíblia diz, que de repente, aleluia, o anjo Gabriel, como foi dito aqui, pelas nossas crianças, procurou uma moça, chamada Maria, que vivia, na Galiléia, em Nazaré, e disse, Maria, através de ti, nascerá o Salvador, logo eu sim, você Maria, sabe porquê? porque Deus, fez uma promessa, há quatro, há muitos anos atrás, e é preciso, que essa promessa, nasça, e é através, da tua vida, você não está entendendo, mas eu vou te revelar, Deus tem uma promessa, e é através, de você, que Ele, vai te levantar, Deus tem algo, para fazer, na nação de Portugal, e hoje, Ele está olhando, para esta igreja, e está procurando, Marias, que esteja, preparada, para gerar, a promessa, que Deus tem, na tua vida, nessa noite, Deus está falando, passa o tempo, que passar, mas hoje, eu estou te levantando, porque a promessa, ela tem que se cumprir, e é através, da tua vida, Maria, logo eu sim, é você, que eu vou usar, é você, ei meu irmão, ei meu irmão, é você, que Deus, vai levantar, quando Maria, fica subindo, José, logo, fica sabendo, de um negócio, desse, que José, estava preparado, para casar, a Bíblia, diz, que José, ele tenta, embora, secretamente, ele tenta, abandonar Maria, ele tenta, deixar Maria, só que, o anjo do Senhor, vai lá, e fala, não, não José, a promessa, que eu tenho, para Maria, é para ti, também, oh, aleluia, meu amado, a promessa, que Deus tem, para a tua vida, é para você, e para a tua família, não, que adianta, não se preocupa, se o teu marido, não quer, se a tua esposa, não quer, se o teu filho, não quer, se Deus prometeu, ela vai alcançar você, vai alcançar tua casa, ei, o que Deus tem, para mim, Deus tem, para a tua vida, é para toda, a tua família, José entende o recado, só que, Herodes, também, fica sabendo, que o rei, dos judeus, estava para nascer, e quando ele, sabe disso, a Bíblia diz, que ele, temeu, e o povo de Israel, se perturbou, com isso, aí Herodes, todos, sem graça, diz para os magos, olha, depois, me comunique, aonde o menino, vai nascer, porque eu quero, também, ir adorá-lo, eu também, quero ir exaltá-lo, deixa eu te falar, aqui uma coisa, meu amado, é muito sério isso, Herodes, não quer adorar Jesus, nunca, Herodes, não queria, exaltar Jesus, nunca, sabe o que Herodes, queria matar Jesus, sabe o que é isso, isso está acontecendo, nos nossos dias, de hoje, e o espírito, de Herodes, tem rodado, este mundo, sabe como Herodes, está matando, o nome de Jesus, querendo apagar, o nome de Jesus, é colocando, o tal do pai, na tal, é colocando, o tal da árvore, é colocando, o tal das prendas, para poder apagar, o nome de Jesus, para dizer, que o nome de Jesus, nesse dia, não existe, e a vergonha, para nós, que infelizmente, tem muito cristão, entrando no espírito, de Herodes, estão esquecendo, que o verdadeiro Natal, não é Papai Noel, não é aquele velho, com barba branca, com saco nas costas, dizendo, ho, 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 o verdadeiro Natal, é aquele, que pendurou a cruz, sobre as suas costas, foi pendurado lá, e lá, ele disse, está consumado, está consumado, erode, ele fica sabendo disso, depois, ele é enganado, e quando ele é enganado, ele manda matar, todas as crianças, todos os meninos, eu meditando nessa palavra, eu pude observar, que isso tem acontecido, nos nossos dias, o espírito de Herodes, tem tentado matar, as nossas crianças, para que não saibam, quem é o verdadeiro Natal, quem é Jesus, como assim o evangelista, vai na escola, as professoras, estão tentando implantar, o tal do Pai Natal, quando chega o dia da bruxa, tentam colocar o enfeite da bruxa, quando chega o dia do carnaval, quem é enfeitar o nosso filho, o que é isso, é espírito de Herodes, tentando matar as nossas crianças, mas eu tenho um recadinho para ele, aqui nessa igreja, você não mata, a minha filha, ela já está muito bem educada, quando a professora, vem com aquela tintazinha, querendo pintar a cara dela, ela já aponta o dedinho dela, e o profeta, e fala, não, papai do céu, não costa, na minha cara, você não vai pintar, o que é isso, ensina o teu filho, Herodes quer matá-lo, mas você tem uma igreja, para ensiná-lo, entenda, esta igreja, ela não está brincando, de ser crente, mas ela está preparando, criança, para fazer a diferença, ensina o teu filho, dá ele a palavra, traga para a igreja, preste atenção, porque eu vou terminar, a Bíblia diz, que quando o menino nasce, Jesus, passa-se o tempo, ele é levado ao templo, para ser apresentado a Deus, e a Bíblia nos revela, que Simeão e Ana, estavam lá, firmes, em jejum, e em oração, Simeão e Ana, estavam aguardando, que a qualquer momento, eles não iam ver, a promessa de Deus, na sua vida, meu amado, preste bem atenção, quanto tempo, você tem passado, nesta igreja, quanto tempo, você tem vindo para cá, e as vezes você sai, e diz, foi mais um culto, nada aconteceu, mas eu quero te dizer, nesta noite, a notícia chegou, já nasceu, a promessa de Deus, na tua vida, eu não sei quanto tempo, você chora, eu não sei quanto tempo, você pede, eu não sei quanto tempo, você clama, eu só sei de uma coisa, que Deus manda eu te dizer, veja, contemple, olhe, você não está vendo não, pois Deus manda dizer, veja, o que eu estou fazendo, na tua vida, você está olhando para a circunstância, e está deixando de olhar, para aquilo que Deus já fez, na tua vida, e na tua família, você pensa que a promessa, vai se cumprir, pois eu quero te dizer, você está vivendo a promessa, e ainda não percebeu, Deus manda eu te dizer, nesta noite, eu sinto ele aqui, comece a abrir agora, os teus olhos espirituais, e veja, 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 olhe, olhe, contempla, olhe, veja, veja, o que eu fiz, na tua vida, contempla, a Bíblia diz, olha, a coisa mais linda, é que Simeão, a Bíblia diz, que o Espírito Santo, estava com Simeão, a Bíblia diz, que o Espírito Santo, revelava para Simeão, a Bíblia diz, que o Espírito Santo, disse para Simeão, que ele não ia morrer, agora, deixa eu te perguntar, como que o Espírito Santo, já estava com Simeão, se Jesus, ainda nem sequer, tinha nascido, como que Jesus, estava se o Espírito Santo, só veio depois, ei, o que eu quero dizer, Simeão, já estava vivendo, a promessa, Simeão, já estava vivendo, o Pentecoste, é porque, sabe porquê, é interessante, é porque a gente, só dá glória, quando a gente vê, mas meu irmão e minha irmã, creia, se os teus olhos, não viram, mas começa a crer, porque, aleluia, você não sabe, mas eu venho te dizer, você está vivendo, a promessa de Deus, a promessa de Deus, a promessa de Deus, é porque o Espírito Santo, de Deus, só ia vir depois de Jesus, só que Simeão, já estava, presenciando, e vivendo, o que é viver, com o Espírito Santo, ele só precisava, de ver, nessa noite, Deus manda, Ramam, dacai, defo, e nevasaia, você não vai mais, andar, pela sua vista humana, mas você agora, vai começar a andar, pelo aquilo, que você crê, Ramam, de ketepo, e nevasu, camam, doroboxaia, assim como, tu pedires, assim está acontecendo, hoje, na tua vida, evangelista, não estou vendo, não é preciso ver, basta crer, evangelista, mas eu não estou contemplando, não precisa contemplar, basta crer, a promessa, está se cumprindo, na tua vida, pelo amor de Deus, levanta do teu lugar, glorifica Deus, Deus está, se coloque de pé, Senhor, o que é que você precisa, para acreditar, que a promessa, já está acontecendo, na tua vida, não é preciso ver, evangelista, eu preciso de ver, eu só preciso agora, de ver, se ela está se cumprindo, eu preciso de ver, então evangelista, precisa? então, em nome de Jesus, fecha seus olhos agora, e comece a ver, era isso que você queria? era o que você precisava? Deus vai te mostrar agora, estava faltando, só você ver, então veja agora filho, veja agora filha, contemple, se voltava a ver, então veja, olha agora, e contemple, o que Deus está fazendo, na tua vida, e vai fazer, muito mais, xaramandarabaxaya, contemple agora, o que Deus está fazendo, na tua vida, ei, aleluia, veja agora, Deus está abrindo agora, os teus olhos espirituais, para você ver, oramandarabaxaikamandarabaxaikamandarabahaya, se até hoje, você não via nada, eu estou profetizando, e dizendo, veja, contemple, Deus hoje, desceu na terra, para te dizer, olha o que eu estou fazendo, na tua vida, aleluia, coloque a mão no seu coração, nesta noite, quero chamar aqui, o pastor presidente, vai estar orando, pastor, e aí, o pastor, Obrigado.